Leitura da profecia de Amoz Isto diz o Senhor Pelos três crimes de Israel Pelos seus quatro crimes Não retirarei a palavra Porque eles vendem o justo por dinheiro E o indigente pelo preço de um par de chinelos Pisam na poeira do chão A cabeça dos pobres Impedem o progresso dos humildes Filho e pai Vão à mesma mulher Profanando seu santo nome Deitando-se junto a qualquer altar Usando roupas que foram entregues em penhor Bebem vinho à custa de pessoas multadas na casa de Deus Entretanto, eu tinha aniquilado diante deles Os amorreus Homens espadoados Como cedros e robustos Como carvalhos Destruindo-lhes os frutos da ramada E arrancando-lhes as raízes Fui eu que vos fiz sair da terra do Egito E vos guiei pelo deserto Durante quarenta anos Para ocupardes a terra dos amorreus Pois bem Eu vos calcarei aos pés Como calca o chão A carroça Carregada de feixes O mais ágil Não conseguirá fugir O mais forte Não achará força O valente Salvará a vida O arqueiro Não resistirá Não Não resistirá De pé O corredor veloz Não terá pernas para escapar Nem se salvará o cavaleiro O mais corajoso Dentre os corajosos Fugirá nu Naquele dia Diz o Senhor Palavra do Senhor Graças a Deus